Fala aí, Cronos, voltei! Nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o Dengoso. E, povo incabuloso, aqui quem fala o Dengoso. Então, Cronos, o que a gente vai fazer hoje? Tá tudo bem contigo, cara? Tudo bem com você, tudo ótimo? Tô maravilhosamente bem, mano. Ah, então tá bom. Bom, cara, hoje é o seguinte, galera. Vocês curtiram muito o vídeo que eu fiz aqui do Paradão de Lucky Block. Então eu trouxe mais uma vez, só que hoje eu irei desafiar o Dengoso. E pra quem não sabe como funciona, é muito simples. Temos que chegar até lá no final. Quem chegar primeiro, ganha. Porém, tem que quebrar todas essas Lucky Blocks aqui. E o mais interessante de tudo é aqui, mano. Que você vai escalar na parede que nem Homem-Aranha. Olha que coisa louca, velho. Olha isso aqui. É isso, mano. É muito doido. Parece que tá, tipo, normal pra você, tá ligado? Mas eu parece que tô diferente. É, mano, é muito doido. Aí, ó, uou! Muito da hora. Então, galera, antes de começar o vídeo, já aproveita agora e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha e bora pro vídeo. Beleza, Dengoso, ó, preparado. Ó, seguinte, ó, tem que quebrar todas as Lucky Blocks até lá embaixo, beleza? Todinha. Não pode colocar Lucky Block no cara dos outros. Pode atrapalhar você e tudo mais. Então, vamos... Eu posso, tipo, pular e te bater e te jogar lá pra fora? É, vou fazer uma cor de paz por enquanto. Pode ser? Por enquanto, beleza. Por enquanto, pode passar? Um, dois, três e vai. Ai, caraca. Ih, nossa senhora, velho. Pedra. Ai, tem uma... Nossa senhora! Ferrou! Meu Deus do céu! Dengoso, olha o que aconteceu, velho. Meu Deus! Galera, eu quebrei tudo, mano. A gente vai precisar de blocos. Pera aí que eu vou pegar blocos. Beleza, galera, pegamos blocos aqui, então, Dengoso. Caso dê algum problema aí, você pode usar blocos, beleza, cara? De boa, mano. Tô aqui na tranquilidade. Vamos lá, galera, vamos lá. Tem que quebrar todas essas lucky blocks aqui. Meu Deus do céu. Eu descobri um problema. Qual problema? Oi, meu Deus! Nossa! Meu Deus! Ferrou muito! Mano, caraca, não é possível, velho. A gente conseguiu estourar duas TNTs e já explodiu tudo no começo aqui. Eu vou ter que subir com um bloco, mano. Pera aí. Pera aí. Beleza, vamos lá. Mano, qual que é a chance? Desceu! Pera aí. Meu Deus! Nossa! Eu matei um ghast muito lindamente agora, velho. Tá. Beleza. Mano, eu tô subindo aqui. Eu vou ter que subir usando blocos. Vamos lá. Vai, 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 vai. Quebra aqui. Ah, tá. Beleza. E você, onde você tá, mano? Eu tava morto, mano. Porque quando eu tentei explode, eu fico meio lagado, tá ligado? Eu tô indo aqui, mano. Beleza. É que é o maior comando pra renderizar. Vamos subindo aqui. Tá. Ué, cadê mais luck block? Ah, já acabou todas as luck blocks daqui, mano. Eu tô tendo que subir usando bloco aqui, velho, ó. Beleza. Vou usar só a ponte pra eu subir na sua. Tenho certeza que são os luck blocks. Aí, agora foi, mano. Agora foi. Nossa! Meu Deus, pera aí. Vou dar spawn point aqui, então, galera. Toda vez que a gente vira, a gente pode dar spawn point. Então, deixa eu dar spawn point aqui. Barra spawn point. E vamos... Cadê o negócio? Cadê ele? Você quer que eu seja seu amigo? Você quer que seja seu amigo? Eu? Por quê? Desce aqui embaixo. Eu? Pra quê? Desce. Eu não tô te zoando. Relaxa, desce. Eu não. Já subi aqui? Você tem certeza que você não quebrou todas as luck blocks? Eu tenho certeza. Eu quebrei todas. Absoluta? Aham. Tá bom. Pode ir. Não quebrei todas? Siga em frente. Nossa! Você spawnou um zumbi gigante, velho. Vai! Droga! Eu caí lá embaixo. Mas acho que eu quebrei todas. Ah! Agora sim. Pera aí. Boa! Nossa! Dengoso! Ferrou! O quê? Meu Deus! Explodiu tudo ali pra baixo. Mas tudo bem. Bom. Nossa! Você pônei um monte de ovelha. Sai daqui! Sai daqui! Aí! Beleza! Beleza! Tô na frente, galera! Tô na frente! Vai! Tá na frente, porque eu tenho que terminar aqui essas paradas. Ah, bruxa! Sai daqui, bruxa! Sai! 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 Sai daqui, bruxa! Morre! Aí! Fica aí! Fica aí, bruxa! Nossa, mas ainda bem. Tô dando muita sorte. Não tá acontecendo nada. Um baú! Não tem nada. Ai, meu Deus! Vai explodir alguma coisa? Nossa! Caramba! Velho! Só tem explosão nesse negócio aqui. Olha que da hora. Tem uma bruxa na minha coisa. Ai... É, eu acho que ela era minha, hein. Cara... Tem um ghastle com... Caraca! Meu Deus! Tem um ghastle com os zumbi gigantes. Meu Deus! Mano, eu nunca vi isso na minha vida. Eu também não, mano. Que da hora, velho! Que isso, velho! Um ghastle com capacete... Não, um zumbi gigantes com capacete de ghastle. Caramba! Tá. Uma coisa da hora, hein. Opa! Olha na minha mão. Ah, maçã! No final tem uma arena PVP, velho. Esse é o problema. Ah, você me fala isso agora, tá ligado? É! Mano, a gente tá empatado, né? Ah, não. Pera aí. Isso tá empatado. Ai, meu Deus. Vira aí, vira aí. Virou? Como é que vira isso aqui? Meu Deus! Nossa! O ghastle com a cabeça pra baixo. Caraca! Você viu o que aconteceu, velho? Olha só! Nunca vi isso também. Mano, esse jogo tá muito doido, galera. O ghastle ficou tudo de cabeça pra baixo, velho. Olha isso, mano. O que é que faço aqui, mano? Olha esse ghastle. Você tá maluco, velho? Que da hora isso. Vai matar esses ghastle aqui tudo, mano. Meu Deus! Ah, ah, ah! Nossa! Nossa! O NB5, mano! Meu Deus! Caraca, velho! Tá muito sinistro isso. Pera. Que block block é esse, mano? Que da hora, mano. O problema é que você tá na minha frente, eu acho, né? Não sei. Tá vendo o doidão. Pera aí. Tá vendo igual? Ah, calma. Você tá descendo aqui ainda. Beleza, vamos lá, galera. Nossa, velho! Nossa, velho! Que sorte que eu dei. Eu dei muita sorte, velho. Não, velho. Vai. Ah, cara. Vai, agora. Vai. Nossa! Spawnei um zumbi ghast de novo, mano. Sim, mano. Meu Deus do céu. Pera, pera. Tá, tô aqui, mano. Tô aqui. Tá brincando comigo. Você não sabe o que aconteceu. Como assim, velho? Eu voei. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Meu Deus, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Sabe aquele poço lá? Ah. Então, mano. Nossa, me ferrei muito, mano. Aí. Boa, mano. Tá. Vai. Ai, caraca. Nossa, mano. Sai daqui, essas ovelhas. Tô subindo já. Pera aí. Ai, caraca. Ai, picareta de ouro quebra diamante. Ai. Nossa, um monte de... Pera aí, eu vou te alcançar. Eu vou te alcançar, mano. Pera de porquique diamante. Uh. Boa, boa, boa. Peguei um item muito bom. Beleza. Peguei um item que vai ser muito útil pra mim. Ai, caraca. Pera aí. Quebra aqui. Quebra aqui. Tá. Tô subindo, mano. Ai. Isso. Boa. Tô pensando sem... Tá o meu negócio. Boa. Caraca. Vai, cadê ele? Ai. Eu acho que eu passei... Não, não passei, não. Ai, droga. Pera aí. Caraca, boa. Consegui subir. Nossa. Eu dei um mega salto, velho. Que isso? Que negócio doido. Tá, dei esse palponte aqui. Tá vendo o que tá acontecendo comigo? Olha só. O quê? Veio aquele poço e quebrou tudo, tá ligado? Ah. Ah, você vai ter que dar a volta agora, mano. Ah, eu tô subindo no bloco aqui. Aí, boa. Beleza. Tem que dar mais palponte aqui. Tá. Uh, peguei um arquinho. Beleza. Spalponte. Tá. Ah. Ih, caraca. Você caiu, mano. Que doideira. Eu caí, mas eu tô vivo. Ai. Nossa, ferrou. O que é isso? Ficou tudo de noite, velho. Beleza. Ai. Vai. Vai. Ai, tô quebrando. Tô quebrando. Ah. Fiquei preso na água. Ferrou, 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 ferrou. Quebra, quebra, quebra. Vou morrer fogado. Vou morrer fogado, velho. Não. Ah, mano. Ferrou. Ferrou. Não tem como sair daqui. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos andando. Corre, corre. Eu tenho que chegar na frente, velho. Aí. Lacha, lá. Lacha, você não vai chegar na frente. Aí. Nossa senhora. O que que você pôde aqui, velho? Eu vim pra arena? Por que que eu vim pra arena? Não é. Eu vou morrer. Vou morrer. Sai, sai. Ai, droga. Morri. Tá, voltei. Voltei. Vai. Tem um bloco de... Ah, não. Tem alguma coisa me matando. O que, mano? Você me deu uma flechada. Eu? Eu não, mano. Você, velho. Nossa, velho. Agora eu tô na parede. Tô na parede agora. Isso. Boa. Ai, meu Deus. Quebra aqui. Quebra aqui. Ah, apareceu um gás na minha frente. Eu vou morrer. Beleza. Boa, mano. Pera aí. Pega isso daqui. Quase que eu morri. Nossa. Pera aí. Aí. Boa. Aí. Vai, 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 vai. Nossa. Vai. Mata, 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 mata. Aí, matei. Boa. Mano, eu tô nervoso, velho. Calma, velho. Calma. Ai. Nossa. O que aconteceu, velho? Eu morri. Eu tô tranquilasso aqui, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada em mim. Nossa, velho. Olha a quantidade. Caraca, galera. Olha a quantidade de mob que tem ali, velho. Meu Deus. Beleza, galera. Vamos lá, mano. Agora é a reta final aqui. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Eu morri. Tá bom. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tô assistindo no finalzinho. Ué, eu tinha dado no spawn point. Eu não... Eu voltei pro começo aqui, velho. Oxi, como assim? Por que eu voltei pro começo, velho? Por que eu voltei pro começo, galera? Peraí. Vai. Agora vai. Peraí. Cara, desculpa te dizer, mano, mas... O quê? Ah, mano. Por um segundo, velho. Meu Deus. Calma aí, galera. Chegamos na arena, então. Se prepara. Escolha seus itens. O que é isso, velho? O quê? Que espada é essa? É, a espada... Sei lá. Eu achei ela aqui no meio da rua. Ela dá quanto de dano, mano? Dez. Dez de dano? Eu tenho duas, entendeu? Mas eu vou... Meio que, né... Ela tá bem desgraçada porque eu matei uns móveis, entendeu? Eu vou ter que usar ela, entendeu? Nossa, galera. Peraí. Ferrou, mano. Ferrou que eu não tenho muito item bom, não. Caraca, velho. Eu não sei o item bom. Quer ver? Deixa eu... Tá vendo aqui? Tá me vendo? Ah. Cadê, ó? Deixa eu jogar esse negócio aqui fora. Caraca, velho. O cara tem um monte de armadura. Tá jogando tudo fora, galera. Já é, mano. Beleza. Beleza. Você vai ver. O pior é que eu nem consigo fazer armadura. Ah, tá bom. Eu vou na humildade. Tem 60 mil. Eu vou na humildade aqui, ó. Minha armadurinha na humildade aqui, ó. Beleza. Eu vou na humildade também, hein. Vamos ver quem vai ganhar, hein. Beleza. Um, dois, três. Ih, valeu. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai. Ah! Mano, não é possível, galera. Ele teve muito mais sorte que eu dessa vez. Meu Deus do céu. Então, bom, galera. Esse daqui foi o paredão de Lucky Block. Lucky Block amarelo normal. Eu espero que vocês tenham curtido. O canal do Dengoso tá aqui na descrição. Dá uma passada lá. Cara, meus parabéns. Dessa vez você venceu, mas terá revanche, beleza? Tá bom. Vamos ver essa revanche, então. Então é isso aí. Deixa aquele gostei. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.